Bom dia, pra você que tá assistindo gravado, essa aqui é uma live do café da manhã da refrigeração comigo, Fábio Dutra. É bom demais ter você aqui. Olha, ainda mais que no sábado e no domingo eu não pude estar aqui com você. Vai chegando. Nessa live de hoje eu vou falar as etapas pra você crescer na refrigeração. Quais são as etapas pra você crescer e como é que você faz pra ter mais clientes mesmo nesse período. Muito bom dia, vai chegando. Que alegria ter você aqui. Bom dia Denilson, bom dia Eletro São Francisco, bom dia Valdevan. Tá friozinho de manhã, né? Não sei se na sua cidade tá, aqui no Rio de Janeiro tá frio, ventando e chovendo. Olha, sair da cama hoje de manhã não foi tarefa fácil. É bom demais ter você aqui. Vamos chegando. Deixa eu ir compartilhando essa live aqui, ó. Eu vou compartilhar pra que mais pessoas estejam aqui com a gente. Faça o mesmo. Você que tá chegando, compartilhe. Compartilhe com mais pessoas. Eu tô fazendo isso agora. Tô compartilhando pra que mais pessoas possam estar aqui. Muito bom dia. Você que tá chegando. Ah, aqui em Natal o sol tá bom. Bom dia refrigerista, bom dia, bom dia, bom dia. Olha, eu tô ajeitando aqui agora. Vou ajeitar aqui o telefone. Que alegria. Vamos lá. Eu quero que... Bom dia, você que tá chegando. Muito bom dia. Ah, que bom, que bom, que bom, que bom que você tá vindo. Olha só. O tema da live é Você Também Consegue. Você Também Pode. Hoje é segunda-feira. Hoje é dia 27 de junho. Bom, estamos no final do mês de junho, né? Essa é a última semana do mês de junho. E tem uma coisa incrível. Essa semana... Essa é a semana que determina o fim dos primeiros seis meses do ano. Incrível, não é? Como passa voando. Lá se foram seis meses de 2022. Mas essa é a parte que talvez te dê frio na barriga. Mas existe uma outra parte que eu acho que é muito boa. Tem mais seis meses. Esse ano ainda tem seis meses. Ainda temos julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Seis meses se passaram. Seis meses ainda tem. Ainda dá pra conseguir. Ainda dá pra construir muita coisa. O jogo não tá perdido. Vai começar ainda o segundo tempo, né? O dia 1º de julho começa o segundo tempo. Ou seja, se você está ganhando, maravilha. Aproveite o segundo semestre pra ampliar essa vantagem. Se você está empatando, é hora de virar o jogo. Se você está perdendo, regaça tudo e vai pra cima. Ok. Agora, não adianta ir pra cima no peito e na raça sem estratégia. Eu quero... Bom dia, bom dia, bom dia. Não adianta você querer ir pro segundo semestre sem um plano, sem uma estratégia. E eu tava vendo um vídeo que eu adorei relembrar sobre isso. Que é o seguinte. Foi feito um experimento nos Estados Unidos, né? Um experimento no metrô em Nova York. E esse experimento foi interessante, porque... Foi feito... Quem fez o experimento foi um violinista. O nome dele é Joshua Bell. Esse cara, ele... Durante... Ele é um dos maiores violinistas do mundo. Ele foi, pelo menos na época do estudo, um dos maiores violinistas do mundo. E ele pegou um violino dele, que era caríssimo, caríssimo. E foi tocar no metrô de Nova York. Repara bem que essa metáfora vai falar o teu coração aí. Isso tem tudo a ver com você, meu amigo. Tô falando que um grande violinista... Pegou o seu violino caríssimo... E foi tocar no metrô em Nova York. Durante 45 minutos. Ele tocou por 45 minutos. Quatro pessoas pararam pra ver. Duas pessoas deram ali um dinheiro. E aplaudiram. E algumas pessoas iam jogando moedas ali. Nem paravam pra ver. Nem paravam pra aplaudir. Nem paravam pra olhar. Ele conseguiu juntar quase 20 dólares. Só que na mesma noite, ele, por ser um dos maiores violinistas do mundo, ele se apresentou na principal casa de espetáculos de Nova York, que é o Carnegie Hall. Nessa mesma noite, pra ele tocar no Carnegie Hall, ele recebeu, o contrato dizia, ele recebeu 100 mil dólares. Afinal, ele é um dos maiores violinistas do mundo. E só o violino dele, que ele tocou no metrô de Nova York, custa, sei lá, uma quantidade absurda de dinheiro. Mas, Fábio, por que você tá dizendo isso? Eu tô dizendo isso que um talento extraordinário, no lugar errado, ele vale igual um lixo. Um talento extraordinário, no lugar errado, não vale nada. Ou muito pouco. Fábio, você precisa ser mais específico. Eu não tô entendendo. Meu amigo, hoje é segunda-feira. Hoje é dia 27 de junho. São 7 e 10 da manhã. E eu tô querendo dizer que talvez, talvez você esteja desperdiçando o seu talento no lugar errado. Talvez você seja exatamente como esse cara, que tá tocando violino no metrô. esperando receber como o cara que vai tocar numa casa de espetáculo, numa casa de shows. E, Fábio, o que eu faço com essa informação? Essa informação é o seguinte. Talvez, provavelmente, você tá trabalhando todos os dias, 14 horas, 12 horas, 13 horas, só que você tá tocando o teu violino no lugar errado. Você tá de cliente em cliente, pegando uma moedinha. Você tá, vai, sai daqui, corre pra outro cliente, e depois corre pra outro cliente. Você tá pegando qualquer serviço que aparece. Qualquer um que aparece. Porque tá sem estratégia pra pegar clientes melhores. Olha, eu fui ler sobre um estudo de pessoas que trabalham 14 horas por dia. Eu li um estudo mundial, foi feito, liderado na Universidade da Califórnia. E esse estudo, esse estudo, acompanha isso que você vai entender. Esse estudo mundialmente feito com pessoas que trabalham de 12 a 14 horas por dia. Nesse estudo, foi confirmado, foi constatado que essa pessoa, mais ou menos, da 8ª hora até a 14ª, ela ia piorando a sua cognição, a sua atenção, o seu foco, a sua concentração. Ia diminuindo a atenção, a cognição, o foco, a concentração. Ia aumentando uma coisa chamada estafa, cansaço. E isso acumulado, esse cansaço acumulado, compromete muito a saúde. Muito, 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 a saúde da pessoa. Nesse estudo, ele ia um pouco mais a fundo. Da 8ª hora em diante, a pessoa era incapaz de tomar sábias decisões. Ou seja, ela não conseguia tomar as melhores decisões em função do cansaço. E aí, claro, cada pessoa ia tentando do seu jeito, bebendo mais café, bebendo energético, jogando água no rosto. Mas o fato é, é que a pessoa fica cansada. E eu fico imaginando que em plena perfeição de Deus, que nos deu 24 horas, todo mundo na Terra, ele está perguntando para a gente, o que você está fazendo com as suas 24 horas? Tem gente que consegue trabalhar, descansar, e curtir a vida. Mas tem gente que só consegue trabalhar, 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 mas falta dinheiro para curtir o melhor da vida. Foram analisadas milhões de pessoas nesse estudo. E por que você está fazendo isso? E por que você é o cara do violino tocando no metrô e trabalhando 14 horas em busca das moedas? Porque está te faltando estratégia. Provavelmente, você foi tentando tocar as coisas no peito e na raça sem planejar. Planejar o que, Fábio? Planejar melhores clientes, uma melhor técnica de venda e negociação. Então, o que eu quero falar aqui agora, nessa live? Como é que você pode melhorar esse cenário seu e parar de tocar o violino no metrô e tocar num lugar verdadeiramente que te valorize e que você não precise ficar trabalhando 14 horas. E sim, você trabalhar a quantidade de horas suficiente para você ter sua boa retirada e você poder descansar e você poder curtir a tua família. Beleza? Vamos lá. Estou falando aqui em ter mais clientes, mais serviços, só que melhores clientes e que te paguem com a rentabilidade melhor. Perfeito? Vamos embora. Então, talvez você esteja acostumado a ter cliente que só quer saber do preço. Fábio, não aguento mais, cara. Toda hora é só cliente que só quer saber do preço. Ele não dá espaço para outra coisa. Primeira coisa, eu escrevi aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis etapas para a gente virar esse jogo e você escrever uma nova história no segundo semestre do ano. Você poder escrever uma nova história para julho em diante. Afinal de contas, seis meses passaram. Está na hora de construir os próximos seis meses. Então, vamos embora para as seis etapas aqui. Primeira coisa é você ter que entender que existe no mercado o cliente que não está disposto a pagar preço e o cliente que, com uma boa negociação, ele paga o melhor preço. Só que o cliente que quer uma maquininha de nove, o cliente que quer um concertozinho de máquina de lavar de geladeira, esse cliente provavelmente não está disposto a pagar mais por isso. Ele é o cliente que vai pagar sempre preço, 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 preço. Então, qual é o cliente que você considera melhor para o teu negócio? Eu posso tentar te ajudar. Na tua cidade, certamente deve ter arquiteto, decorador, construtora, empreiteira, condomínios comerciais, de prédios comerciais. E nesse condomínio tem um síndico. Deve ter comércio. Deve ter clínica odontológica, clínica médica, hospital, academia de ginástica, auditório, igreja. Certamente tem na tua cidade. Restaurante, bar, laboratórios, indústria. Portanto, pega aí um caderno e uma caneta e anota quem são os melhores clientes ali do seu município, do seu bairro, da sua cidade. As avenidas. Pega as avenidas de maior circulação. As duas, três maiores avenidas de principal circulação. Veja ali quem são os comércios que tem ali. Visite-os. Visite-os. Defina o perfil de cliente. Poxa, cara, eu não aguento mais todo dia. Eu instalo aqui uma maquininha, aí pego o carro, pego o gasto de gasolina, e vou lá e instalo outra. E o cara, porra, eu precisava que essa instalação fosse 500 reais, mas o cara só me paga 250 reais. Então, peraí. Será que só tem cliente? Será que só tem cliente que paga uma instalaçãozinha de 9 mil BT hoje? Será que eu não tenho cliente do multi-split inverter, do piso-teto inverter, do cassete, da máquina embutida, da máquina conduto, do VRF, do mini-VRF? Será que não tem? Certamente tem. Você que não está conseguindo ter tempo, você lembra das 14 horas trabalhadas? Quanto mais horas trabalhadas, piora a produtividade, piora o foco, piora a cognição. Então, ou seja, você está com a mente cansada sem conseguir parar para planejar as melhores estratégias. Aí chega o final de semana, é natural que você queira descansar. É natural. Claro, provavelmente no seu lugar, eu também só ia querer passar o final de semana descansando. Mas o fato é que se você não conseguir arrumar um tempo para fazer um bom planejamento, para você entender e conhecer melhor os clientes, você não consegue virar esse jogo. Ok? Então, primeira coisa, primeira coisa, para você fazer uma goleada nos seis próximos meses do ano que estão por vir, você definir um cliente certo para o teu negócio. Cara, quem é o cliente? Eu vou gastar energia para entender qual cliente. Acontece uma coisa mágica, amigo. Confia em mim. Quando você tem clareza, porra, vou trabalhar com esse cliente, com esse perfil de cliente. É o cliente do comércio, é o cliente que tem máquinas maiores, que ao invés de ter uma maquininha de nove, são quatro de sessenta. Quando você definir esse perfil de cliente e você concentra foco em atender ele, você começa, se você colocar foco nisso, você começa a enxergar mais possibilidades. Hoje você talvez não consiga ver isso pela falta de tempo, falta de foco. Então, ou seja, o cliente certo. Só que esse cliente certo não vai cair do céu. Você precisa prospectá-lo. Você precisa, primeiro, saber quem ele é, o telefone dele, para você poder ligar. Mas, provavelmente, esse cara vai querer te conhecer. Ele vai querer te conhecer. Só que antes dele te conhecer pessoalmente, talvez ele queira ver alguma coisa. Por isso, que três ferramentas são fundamentais nesse processo. Número um, que é o Google Mapas. Quer dizer, dentro do... O Google Meu Negócio agora está dentro do Google Mapas. Então, o Google Mapas tem que ter. Tem que ter uma foto aí do seu serviço. Tem que ter uma descrição do que você faz. Provavelmente, ele vai dar uma basculhada no seu Facebook ou no Instagram. E você tem que ter no seu celular. Tudo isso são ferramentas gratuitas. Pelo amor de Deus, você não paga para fazer nada disso. Google Meu Negócio, dentro do Google Mapas, você não paga. Facebook e Instagram você não paga. Só paga se quiser, né? Só paga se quiser. Eu até, particularmente, até recomendo que você coloque um dinheirinho todo dia ali. Nem que seja cinco reais por dia. Para você aparecer para mais pessoas. Não ficar só no orgânico, né? Você fazer campanha de anúncios ali dentro do Facebook, Instagram e do Google. Para você poder ser visto. Para você ser encontrado melhor. melhor. Mas voltando. E uma ferramenta chamada WhatsApp Business. Uma ferramenta chamada WhatsApp Business porque é uma ferramenta muito boa e todas de graça. Porque nessa ferramenta, você coloca quais serviços você faz, a hora que você abre, a hora que você fecha, foto do seu serviço. Pode colocar depoimento de clientes seus. Depoimento é muito importante. Depoimento de cliente ajuda outro cliente que ainda não te conhece a ter mais segurança em você. Entende? Então, número um. Número um. A estratégia número um para você poder virar esse jogo para você jogar um outro jogo no segundo semestre. Para você fazer goleada no segundo semestre. Dois. Quando você for conversar com o teu cliente, sempre mostre valor. Ainda que ele te pressione para querer saber o preço, ainda que ele te pressione muito, pô. Qual o preço? Qual o preço? Me fala aí o preço. Calma. Se você responder rápido o preço, na cabeça dele, ele vai fazer o julgamento do que é certo e errado, bom e mal, e ele vai te julgar pelo preço que você passou. Então, não precisa ter muita pressa na hora de passar o preço. Tenha pressa em mostrar para o teu cliente quais as vantagens e os benefícios que ele, cliente, vai ter contratando o teu serviço. Ele, cliente, precisa saber que você é diferenciado. Então, sempre, quando for conversar com o seu cliente, antes de falar de preço, mostre valor. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Preço é o que ele abre a carteira e paga para você. Valor é o que ele recebe, é o que ele leva ao contratar o teu serviço. Ele precisa ter a sensação de que ele está tendo vantagem contratando o teu serviço. Que ele fale, cara, esse cara é muito diferenciado. Então, ou seja, saia da média. Ou um amigo meu que falava muito isso. Saia da média. Ou seja, cara, a esmagadora maioria das pessoas só faz ali o básicozinho mesmo. Uma coisa muito simplória. E às vezes ainda faz mal feito. Dentro do livro, eu tenho um livro que eu adoro, que eu sempre recomendo para vocês, que é Quem Vende Enriquece. Ele fala o seguinte, tem dois tipos de profissional que nunca vão crescer. O profissional que não se faz, o profissional que não faz o que se pede e o profissional que só faz aquilo que se pede. Então, guarde bem. Anota isso para você, para você não esquecer. Existem dois tipos de profissional no mundo que nunca vão crescer na vida. O profissional que não faz o que se pede e o profissional que só faz aquilo que se pede. Portanto, amigo, faça sempre mais, sempre mais pelo teu cliente. Mostre para ele o verdadeiro valor. Então, o que é fazer mais? O cliente, ele tem que escolher entre várias empresas ou vários prestadores de serviço. O que ele, cliente, pode, o que vai fazer o cliente escolher você? Ah, Fábio, eu já sei. O que vai fazer o cliente me escolher é que eu tenho manifold digital, eu tenho o vacômetro digital, eu tenho a melhor bomba de vácuo. Pode ter certeza absoluta que não é isso que vai fazer o teu cliente fechar com você. Isso pode até ser a cereja do bolo para lá na frente ele fechar com você. mas antes é uma boa comunicação, um bom diálogo, olhar no olho do cliente, chegar pontual, chegar com um fardamento ou com o uniforme limpo, ser educado, olhar no olho do cliente, tá ok? Quando chegar na casa do cliente, elogiar a casa dele, o escritório dele, a empresa dele, isso são coisas que fazem você ser visto de forma diferenciada. Pensa na... Pensa, pensa o seguinte, o cliente, ele compra um serviço, um produto, pelas razões dele, cliente. Ele tem as razões, ele tem os motivadores de compra. O teu papel é descobrir quais são os motivadores de compra dele. Mas você só vai descobrir conversando com ele e fazendo perguntas. Então, nessa etapa de mostrar valor, nessa etapa de mostrar os benefícios para o teu cliente, faça perguntas para você entender ele melhor. Perguntas do tipo, já teve experiência com ar-condicionado antes? É sol da manhã ou sol da tarde? O senhor já comprou uma geladeira como essa antes? O senhor já teve lava e seca desse tipo aí? Já comprou uma máquina de lavar desse tipo? Ou seja, faça perguntas para ele. Perfeito? Quando você fizer isso, olha só, o que acontece hoje com os clientes? Eles olham 10 minutos no Google, 15 minutos no Google e acham que já sabem de tudo. Mas você não vai conseguir convencer o teu cliente falando para ele não, não é isso que você está falando não. Não, 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 não. Não é isso que o senhor está dizendo não. A verdade é essa. Você não consegue convencer ninguém falando que o outro está errado e você está certo. O que você tem que fazer quando você vê que aquele cliente Google, aquele cliente que estudou 10 minutos no Google, 15 minutos no Google, faz uma pergunta para ele. Você já teve experiência com ar-condicionado antes? É sol da manhã ou sol da tarde? Qual a distância entre a unidade interna e externa? O que o senhor mais quer no ar-condicionado? Pagar menos conta de luz é melhor para o senhor? Economizar? E nível de ruído de 0 a 10, quanto é importante? para o senhor? Vai fazendo pergunta que ele fale, pô, peraí, eu estudei, mas nem tanto. Ou ele pense assim, eu estudei, mas eu não sei como esse cara sabe. Eu estudei, mas eu não sei como esse... Ou eu não sei quanto esse cara sabe. Ok? Então, mostre o valor, mostre os benefícios para o teu cliente. três, é bom e funciona muito você parar e escrever em um caderno um script. Um script. Um ator, um ator, um ator de seriado, um ator de novela, um ator de filme, um ator aí, desses nacionais, um ator internacional, ele não é bom porque ele simplesmente sabe interpretar bem ou não. Ele é bom porque ele tem um script que ele lê, que ele estuda, ele estuda, ele estuda. Ok? Então, vamos pensar aqui, se o jogador de futebol precisa treinar para jogar futebol, mesmo os profissionais treinam a semana inteira para poder jogar, e se o ator ele é bom ator, mas mesmo assim ele tem que ler o script e estudar o script, por que que você na hora de vender não tem um script? Pronto. O que que é ter um script? É você, é mais ou menos um texto que você possa ensaiar e sempre conversar com o teu cliente. É isso mesmo, cara. Escreve um script. Um script para você ensaiar. Para você não ficar falando refrigerês quando for conversar com o seu cliente. E sim você falar alguma coisa que você convença ele. Ok? Então, ter um script ajuda muito a você vender por telefone. E quer uma dica muito boa? Você quer crescer. Certamente você que está me vendo, você quer crescer. E talvez você só vai conseguir, você vai se dar conta daqui a pouco que você só vai conseguir crescer se você tiver pessoas trabalhando com você no teu negócio. Talvez você precise contratar a primeira pessoa ou a segunda pessoa. E essa pessoa, se ela for te ajudar com vendas, se for sua esposa ou alguma pessoa, ela precisa, ela também precisa ter um script. No começo, ela vai ler aquele script. Depois, ela vai meio que decorar. E toda vez que ela for conversar com o cliente, ela já está com aquele script na ponta da língua. Ela passa a ser mais convincente. Ok? Mas o script ajuda muito. O que é script? É você ter um texto que quando você vai conversar com o seu cliente por telefone, você seja muito persuasivo ou convincente ou seja muito seguro no que você vai dizer. Ok? Então, anota isso. A primeira coisa é ter um cliente certo para quem está comigo aqui desde o início da live. Muita gente entrou no início da live, mas quem está desde o início da live entende o exemplo do cara que tocou o violino no metrô de Nova York. Ele era um baita de um artista, tocou o violino no metrô de Nova York, conseguiu arrecadar 20 dólares e esse mesmo artista ganhou 100 mil dólares na mesma noite para tocar numa casa de shows em Nova York. E aí, o que ficou claro? Que tocar violino para as pessoas erradas, o cara ganhou 20 dólares. Tocou violino para as pessoas certas, o cara ganhou 100 mil dólares no mesmo dia. No mesmo dia. Depois você procura no Google, o nome dele é Joshua Bell. Joshua Bell. Talento extraordinário, no lugar errado não vale nada. Talento extraordinário, no lugar errado não vale nada. Talvez o amigo e amiga que está me vendo está a tempo demais desperdiçando os seus talentos dados por Deus para as pessoas erradas. todos os dias na corrida do rato querendo fazer serviço que paga pouco. Serviço que paga pouco, serviço que paga pouco. Ok? Portanto, primeira dica, defina o cliente certo para você atender e foque a sua energia em atender esse cliente. A graça aqui não está trabalhando 14 horas, 16 horas. A graça aqui está em você trabalhar menos horas ganhando mais. Trabalhar menos horas com melhores clientes ganhando mais. Essa é a estratégia de ouro. Essa é a estratégia. Não existe uma regra de que você vai ficar bem de vida, próspero, vai ganhar mais dinheiro se você trabalhar 14 horas. Não vai. Porque você não vai conseguir trabalhar as 14 horas no pico. Não vai. Vai piorando. Depois das 8 horas, na verdade, o estudo até dizia que depois de 7 horas vai piorando. Imagine só, se o estudo diz que depois de 7 horas a pessoa vai piorando o foco, concentração e a energia, a disposição e a capacidade de tomar melhores decisões, 7 horas. Imagina o cara que trabalha 14 horas. Ou seja, ele trabalhou 7 horas bem e depois trabalhou 7 horas muito mal. só que isso compromete o dia seguinte e compromete o dia seguinte e compromete o dia seguinte e uma hora a cobrança chega em forma de doença. Então, para quem nunca tem tempo de cuidar da saúde, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Guarda isso, hein? Para quem nunca tem tempo de cuidar da saúde, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. porque uma vez que você entra no hospital, meu irmão, fica internado, não tem jeito. Você vai fazer o quê? Como é que você vai trabalhar internado? Você pode não querer ficar, mas não tem jeito. Se a doença bater... Então, primeira estratégia, define o cliente certo. Segunda estratégia, gere valor para o seu cliente, benefícios na hora de conversar com o seu cliente. Terceira coisa, tenha um script, ou seja, tenha um texto. Tenha um texto escrito que você vai seguindo esse texto. Vai te ajudar muito. Nesse texto, quando você for escrever, lembra de falar os benefícios do seu serviço. Não ficar falando sou um técnico de refrigeração que faço conserto, instalação. Não, cara. Sou um especialista em economizar energia. Sou um especialista em fazer com que meus clientes tenham mais conforto. gera mais saúde, afinal, dos serviços de manutenção, higienização, aquele ambiente fica com mais saúde, né? Livre de vírus e bactérias. Perfeito? Vamos lá. Quarto, quando for conversar com o seu cliente, simplifique a vida do seu cliente. Simplifique a vida dele, cara. Ou seja, não fica deixando ele mais confuso. Deixar o cliente mais confuso é ficar falando muito a parte técnica. Fala do que ele quer. O cliente, quando contrata você, ele quer que a máquina dele seja instalada, ele quer que aquele ambiente tenha conforto, ele quer talvez que os amigos que vão na casa dele elogiem a casa dele. por exemplo, uma coisa tão básica que você pode usar na sua negociação, tão básica, é você falar o seguinte, na hora que você for vender e mostrar o seu serviço e você falar, você fala, olha, e quando você estiver aqui, imagina só, reunido com seus amigos, essa palavra assim, imagina só, reunido com seus amigos, ou imagina só, com a sua família, ou seja, você faz a pessoa, guarda isso, ponte para o futuro, você faz a pessoa caminhar numa ponte para o futuro, hoje ela não tem aquele ar-condicionado, ela vai ter. Então, você faz assim a pessoa falar, imagina só, pensa bem, imagina seus amigos aqui, imagina você receber o elogio, a minha esposa, ela trabalhou há muitos anos atrás, muitos e muitos e muitos anos, mais precisamente há 20 anos atrás, a Suelen trabalhou como vendedora de uma loja de roupa feminina no shopping aqui no Rio de Janeiro, ali no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, era um shopping que se chamava Iguatemi e hoje o shopping se chama Rio Shopping, alguma coisa assim, e ela, lá atrás, ela recebeu uma mini aula de técnica de venda, e ela disse que a única coisa que ela consegue se lembrar dessa técnica de venda foi ela falar, imagina só, e ela disse que era simplesmente infalível, e várias vezes a Suelen ganhou uma premiação lá por ser a melhor vendedora de todas as filiais, dessa loja de roupas, e ela disse que nessa mini aula que ela recebeu, ela aprendeu a falar assim, imagina só, então a mulher botava a roupa e ela falava, nossa, tá linda, imagina só o seu namorado falando de você, imagina só o seu marido, imagina só, ou o cara solteiro, perdão, a mulher solteira, nossa, imagina só você na pista de dança, você dançando, imagina só você na noite, só vai dar você, então ou seja, essa coisa do imagina só, você faz a pessoa que ainda não tem, que ainda não comprou, que ainda não contratou o seu serviço, imaginar aquilo concluído, e uma vez que aquela pessoa pensa, ela não consegue dispensar, dispensar, deixar de pensar, então usa isso quando você for conversar com o seu cliente, simplifica a vida dele, simplifica, facilita, não fica falando, tem a possibilidade de fazer isso, isso, não dá tantas opções assim ao cliente não, não dá, porque você deixa ele confuso, e cliente confuso, ele vai falar o que? Tá, tá bom, beleza, eu, depois eu vejo, e simplificar também a vida do cliente, é você ajudar ele a resolver logo, é tomar logo a decisão, anota isso, isso vale um milhão de reais, simplificar a vida do cliente, é ajudar ele a tomar a decisão melhor e mais rápido, isso também é simplificar, porque tem gente, tem muitas pessoas por aí e fora, que tem dificuldade na hora de tomar a decisão, que ficam inseguras, e ficam sempre procrastinando a decisão, você não pode ser o instalador, o profissional, que cai nessa, cai não, né, que fica, que fica para depois, que fica para depois, lembra? você é o cara do violino, não do metrô, mas da casa de shows, então para de tocar o violino no metrô, então o seguinte, o que você vai fazer para simplificar a vida do cliente também? Acelerar a tomada de decisão dele, ajudar ele a tomar essa decisão logo, e tem algumas frases que ajudam ele a tomar a decisão, quando você está no processo de negociação, você faz o, imagina só, faz essa coisa assim, e quando você estiver ali apresentando para ele o teu serviço, ou por telefone, ou cara a cara, você pode falar coisas do tipo, você vai levar somente uma máquina, ou você vai levar duas? Você vai levar esse modelo, ou esse aqui de última geração? O senhor prefere pagar no cartão de crédito parcelado em 10, ou aproveitar o desconto à vista? Vem cá, vai ser para pessoa física, ou pessoa jurídica? O senhor quer que emita a nota fiscal contra quem? Vem cá, qual é o endereço de entrega? O senhor vai querer levar a manutenção somente para essa sala, ou vai querer levar a proteção para toda a sua empresa? Ou para toda a tua residência? O senhor vai levar só para a sala, ou vai querer proteger os seus filhos também? Suponhamos que você foi fazer uma higienização, suponhamos que você vai fazer uma higienização na casa de um cliente, e você foi fazer na sala. Uma boa pergunta, você não vai falar, é só essa aqui só? Não. Você vai falar, vamos fazer apenas na sala, ou o senhor vai querer estender essa proteção também para os seus filhos? Afinal de contas, quando você faz uma boa higienização, uma boa higienização bem feita, você, por exemplo, não está eliminando vírus e bactérias ali daquela máquina? ácaro, fungo, não está aumentando a vida útil daquele sistema? Não está aumentando a vida útil daquele sistema? Olha, isso aqui funciona para a máquina de lavar, funciona para a geladeira, funciona para ar-condicionado, funciona para um restaurante, funciona para um bar, funciona para um comércio, clínica odontológica, uma escola, uma universidade, cursinho, funciona para qualquer cliente. Então é só você pegar as ideias que eu estou te dando e você ir meio que ligando com os clientes que você está imaginando aí. Então simplifica a vida dele, ajude ele a tomar a decisão, ok? Isso são técnicas de negociação que eu estou trazendo para você aqui, isso que eu acabei de falar são técnicas de negociação para justamente simplificar a vida do cliente e ajudar ele a tomar a decisão. Essa técnica é também conhecida como gatilho mental, como gatilho mental, para você ajudar o cliente a tomar logo a decisão. Cinco, fale a língua do seu cliente. Converse com o seu cliente falando a língua dele. Isso eu já venho falando várias vezes, há vários anos até, é pare de falar refrigereis e fale uma língua que ele entenda. E o que o cliente entende? Entende a economia de energia, ele entende. Saúde, ele entende. Aumento de vida útil daquele equipamento. Aumentar a vida útil do equipamento significa você fazer uma manutenção bem feita de tal forma que você evite que a máquina tenha um problema. Evite que a máquina pare. Perfeito? Então fale a língua do cliente. E por último, e não menos importante, entusiasmo. Tenha entusiasmo na hora de conversar com o cliente. Entusiasmo na hora de se apresentar. Entusiasmo na hora de falar. É entusiasmo. Mesmo que você fale por telefone, tenha entusiasmo. Quando você conversa com alguém por telefone, se alguém está rindo, você consegue meio que sentir a pessoa rindo. E fica pessoalmente, aí mesmo que você tem que olhar no olho da pessoa e rir. Não é gargalhar, é ser magnético. Você é ser magnético. Tem entusiasmo na hora de conversar. Olha no olho, sorri, funciona. Funciona e vai continuar funcionando daqui a 100 anos. Vai continuar funcionando. Perfeito? Então vamos lá. Defina o cliente certo. Mostre valor ou benefícios para o teu cliente. Treine um script. Escreve um script para você lembrar sempre quando você for vender por telefone ou cara a cara. Um script. Simplifica a vida do cliente. Ajude ele a tomar decisão mais rápido. Isso é muito importante. Você simplificar e você ajudar ele a tomar decisão mais rápido. Fale a língua do seu cliente. cinco e seis tem entusiasmo. A ideia aqui era trazer para vocês seis estratégias para que você escreva um novo capítulo nesse segundo semestre do ano de 2022. Seis meses se passaram. Agora, essa semana, hoje é dia 27. Na quinta-feira, deixa eu confirmar se é quinta-feira. Na quinta-feira, perdão, é, quinta-feira é dia 30. Quinta-feira é o último dia do mês de junho. Sexta-feira já é dia 1º de julho. Então, essa semana é a última semana do primeiro semestre do ano. É a última semana do primeiro semestre. Um novo semestre vai começar. E você tem a capacidade e a possibilidade de você escrever um novo capítulo. O ano não está perdido. O sonho ainda não morreu. A promessa sua é real. Então, cara, escreve um novo capítulo. Mas você precisa fazer diferente. Se você continuar com a mesma receita do primeiro semestre, não vai rolar. Você precisa de uma nova receita. Não vai rolar você esperar o cliente ligar. Não vai rolar você esperar a indicação chegar. Não vai rolar. Ah, Fábio, dá mais trabalho. Dá. Dá mais trabalho. No começo, dá. Mas depois que você engrena, já foi. que nem começar uma dieta ou que nem começar a ir para a academia ou começar a ler um livro novo. No começo, que a gente não está acostumado com aquilo, é um pouco mais chato. Mas depois, aquilo se torna um hábito para você. E novos hábitos, e bons hábitos, ajuda você a ter novos resultados e melhores resultados. Ok? Deixa eu... Vou ler agora, tá? As perguntas. Eu vou ler tudo o que vocês escreveram. Bom dia, amigos. Estou lendo tudo aqui, ó. Boa sacada. É 84.400 segundos que é depositado na conta do mais rico e do mais pobre. É isso. O dia tem 24 horas para o mais rico e para o mais pobre. Bom dia. Estou lendo aqui, estou vendo. Estou vendo. Tem gente que escreve assim para mim. Cheguei. Bom dia. Cheguei atrasado. É porque é verdade, cara. Dá uma preguicinha mesmo. Dá uma preguiça danada. Não sei. Pelo menos aqui no Rio está ventando, chovendo e está frio, né? Quer dizer, é aquela história, né? 18 graus. Estava 17... Assim que eu acordei. É, está 17 graus, ó. 17 graus para Rio de Janeiro, ventando e chovendo. Mas eu acho que a sensação está menor, tá? Eu tenho a impressão de que a sensação está de menos. De madrugada chegou a bater no Rio 14 graus, né? Pô, vamos ser sinceros. Rio de Janeiro, 14 graus? Bom dia, bom dia, bom dia. No começo eu trabalhava até dia de domingo. Hoje em dia nem sábado eu trabalho. Olha a Laura falando aí, relatando para vocês. tira o final de semana para aproveitar meus filhos. É isso mesmo. Olá, amigo Fábio. Lara, bom dia. Vamos ver, estou procurando perguntas. Como essa técnica da Suelen se aplica para a venda de peças? Olha, a Kelly, a técnica, essa técnica de negociação chamada ponte para o futuro, ela funciona para qualquer coisa. Meramente, Kelly, meramente, é você entender o seguinte, minha amiga. Uma pessoa que está indo comprar uma caneta numa loja, ela não está pensando na caneta. Ela está pensando em alguma coisa que ela precisa escrever. ver, uma pessoa que vai comprar uma televisão numa loja, ela não está exatamente atrás da televisão, e sim dos jogos de futebol que ela vai poder ver, dos filmes, da família reunida, do elogio do amigo, ou do elogio da esposa. Tá? Imagina só, quem está me vendo aqui, quem tem filhos, quem tem filhos, não é gostoso você botar, fizemos isso ontem à noite aqui em casa, você ligar a sua televisão, colocar um filme e comer uma pipoca com os filhos, agarradinho. Eu ontem fiz isso, estava agarradinho no Felipe e no Tel, com a Sueli no sofá, comendo pipoca vendo filme. A gente estava vendo Madagascar 2 ou 3, já vi, sei lá, umas 40 vezes, mas dane-se o filme. Eu estou ali agarradinho com os meus filhos que um dia vão crescer, ou melhor, todos os dias eles crescem, talvez um dia eles não queiram mais ficar agarradinhos comigo, mas enquanto eles querem ficar, eu vou querer ficar a vida inteira. Tem coisa mais gostosa de ficar agarrado com o filho? Não tem. Ficar sentindo o cheiro do filho e meus filhos pedem coisa o tempo todo para mim. Papai traz água? Papai traz isso? Papai traz um suco? Eu não estou no meio do filme, eu levanto 50 vezes para ver, para pegar alguma coisa para eles. Mas, se eu não tivesse a TV ali, eu teria conseguido ver um filme agarradinho com os meus filhos? Eu poderia fazer outra coisa com os meus filhos, mas não ver. Então, a televisão me ajudou, naquele momento, a eu ficar agarradinho com os meus filhos. Tá? Beleza. Um ar-condicionado. Vamos pensar no ar-condicionado. O ar-condicionado numa sala. Talvez, se for uma empresa, os funcionários vão trabalhar com mais alta performance. Porque tem mais conforto. Ou seja, traz conforto para o funcionário, ele trabalha com mais alta performance. Se for... Ou pode pensar, essa loja vai ter mais clientes. Porque, antes, o cliente entrava e saía logo da loja porque estava muito quente. Agora, com o ar-condicionado, agora, com o ar-condicionado que a loja tem, ele... ele fica mais tempo dentro da loja consumindo mais tempo. Né? Então, o ar-condicionado permitiu que aquela loja aumentasse o faturamento. É... Uma peça. Né? Uma peça. Uma peça. Aquele instalador está devolvendo para aquele cliente a... a máquina poder... algum equipamento voltar a funcionar. Né? Se o cara for comprar uma peça. Então, no fundo, no fundo, é... é um cliente que quer que a sua máquina volte a funcionar. Ou que quer uma manutenção bem feita. Perfeito? Ou seja, todas as vezes que você for conversar com o seu cliente, você precisa mostrar o benefício que aquilo traz e fazendo a ponte para o futuro. Ok? Mostra o benefício que tem fazendo a ponte para o futuro. Pronto. é isso. Então, é só você falar o imagina só. Imagina só. Algo desse tipo. O instalador, ele quer resolver a vida do cliente e ganhar o dinheiro. Então, quando você for vender uma peça para o instalador, se você mostrar para ele que o cliente dele vai ficar satisfeito e que ele vai ter uma boa rentabilidade com aquilo, pronto, talvez seja tudo que o instalador queira. Como ter uma linguagem corporal junto ao cliente? Refretek perguntou. Numa comunicação, Refretek, numa comunicação, 7% é o que você está falando. 93% é a comunicação não verbal. Dentro desses 93% tem o corpo que fala e tem o tom de voz. O tom de voz. Isso muda muito. Então, ou seja, no fundo, no fundo, no fundo, 7% é o que a gente fala. 93% é o tom de voz, mas o corpo falando. Então, ou seja, quando você for conversar com o seu cliente, você tem que ler a linguagem corporal do seu cliente. se ele é um cara que está de braço cruzado o tempo inteiro, você cruza o braço e conversa com ele, olha no olho dele. Se ele é uma pessoa que fala alto, você pode falar alto. Se ele fala baixo, você pode falar mais baixo. Se ele fala com gíria, você pode falar com gíria. Então, você pode usar a sua comunicação falada e não falada, verbal e não verbal, para ali você ser humilde naquela negociação. É um gesto de humildade quando você for negociar. quanto mais você entender, ler o teu cliente, o jeito que ele é e você repetir, replicar esse jeito, mais melhor vai fluir a negociação. Tá bom? Sempre que posso, venha assistir essas dicas. Que bom, WL Climatiza. Maravilha. Top demais. Muito bem. Muito bem, quem tiver pergunta aqui, pode escrever a pergunta. E... Bom, a ideia minha aqui, então, era trazer para vocês seis passos, seis estratégias, seis caminhos possíveis para que você escreva um novo capítulo para 2022. Para 2022, o segundo semestre de 2022 começa na sexta-feira. Sexta-feira já um novo mês começa. Os próximos, os novos seis meses começam. Não fica se cobrando tanto do que passou, não fica se punindo e se machucando e se cobrando pelo que já aconteceu. Decide com você, decreta e decide com você fazer diferente. escrever uma história diferente. É perfeitamente capaz. Se você está chegando no final aqui dessa live, eu recomendo que você assista a ela novamente. Porque no início dela eu falei algumas dicas valiosas que eu acho que vai fazer sentido para você. O mais importante é você também consegue escrever um outro capítulo para o segundo semestre desse ano. Você consegue. Não importa o que passou. Não importa o que já aconteceu. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Quais as ações? O que vai fazer? O que você precisa começar hoje? Ouve essa pergunta. O que você precisa começar a fazer hoje para em 31 de dezembro de 2022 que vai chegar assim. Você olha para trás e diga porra, valeu a pena. Porra, virei o jogo. Terminei o jogo de goleada. Ok? O que você precisa começar hoje a fazer para escrever uma história nova e no final do ano você comemorar ao invés de reclamar. não depende do governo não depende do clima não depende do inverno não depende das eleições não depende do sei lá o que depende só do que você decreta declara e faz na tua vida. Ok? O que você precisa começar hoje? Que você já vem adiando há muito tempo. Vai, fala aí. O que você precisa começar hoje? Se você preferir escreve no teu caderno. Beleza? Tive uma experiência dessa fui realizar uma manutenção mas dei um problema no uniforme antes de ir para o cliente. Coloquei uma roupa social o cliente ficou com uma ótima impressão. Acontece muito, cara. Acontece muito. As pessoas julgam o tempo inteiro. Então você não adianta você reclamar que as pessoas julgam, né? Você tem que se ajustar para esse julgamento. Porque o que as pessoas vão julgar, vão. Não é para você se preocupar. É você o seguinte. Já que um cliente vai julgar como é que eu posso impressionar ele? Chegar pontual de barba feita né? Você educado entusiasmado ou fazer perguntas ou elogiar a casa dele. Qual dica você daria para começar com dropshipping no mercado livre? Cara mercado livre cara na refrigeração eu não sei se eu eu não sei se eu faria dropshipping você precisa ver porque a maioria no nosso mercado no nosso mercado geralmente quem está comprando uma peça geralmente quem está comprando uma peça está comprando porque precisa de um serviço funciona dropshipping tá? A dica que eu dou para começar o dropshipping no mercado livre é começar é começar é você definir qual é o perfil de cliente que você quer quais produtos você quer vender qual a margem que isso te traz e se tem algum cliente disposto a esperar agora no nosso mercado WL climatiza você pode fazer dropshipping por exemplo com a Poloar a Poloar é um grande case de sucesso de dropshipping que é você vender ar-condicionado da Poloar a Poloar tem 400 mil ar-condicionado no estoque para você vender e você pode ganhar comissão né você ainda ganha o serviço se você fechar com o teu cliente né você vai e fecha com o teu cliente a Poloar fatura para o teu cliente e te paga uma comissão por isso de 5% né com preço bom preço bom máquina da Fujitsu máquina da LG da Samsung é o Jim da Mideacarra né você vende para o teu cliente ganha uma comissão e o serviço é teu você ganha o seu serviço também em qualquer máquina cassete highwall inverter piso teto multisplit VRF mini VRF tá entendendo o que a Poloar tiver no estoque dela você pode fazer um dropshipping agora no mercado livre cara no mercado livre é você saber qual cliente que você quer né qual tipo de produto que você quer qual a rentabilidade que isso vai te trazer e se o cliente tá disposto a esperar né cara que dropshipping tem um prazo de entrega maior né ok beleza então amigos estamos batendo aqui 55 minutos de live se alguém tiver alguma pergunta pra me fazer escreve aqui a pergunta que eu vou responder caso contrário com uma hora eu encerro beleza e bom dia Adriana Mourão que chegou agora bom dia Lucas Alves Adriano Júnior quem mais tá aí Milene Fontanese Refriostras bom dia amigos muito bom dia Eletro São Francisco Refri Sal é um entre sai danado de pessoas né vocês já se deram conta eu já me dei conta disso toda vez que eu tô fazendo uma live e eu devolvo a responsabilidade pra você que tá me vendo a quantidade de pessoas que sai da live é absurda que por exemplo que eu falo ó depende de você tá nas suas mãos agora agora é você fazer sua parte não adianta culpar o governo não adianta culpar o clima não adianta esperar a indicação para de esperar o telefone tocar todas as vezes que eu falo coisas que envolvem responsabilidade a pessoa assumir a responsabilidade a pessoa assumir as rédeas da vida dela todas as vezes vai saindo gente vai saindo gente né todas as vezes que eu fico falando coisas de ou dando aula né no meio da no meio da live vou dando dica e aula vai aumentando vai aumentando é impressionante as pessoas as pessoas amam as pessoas amam novos conhecimentos mas quando ela ouve a palavra ó depende de você agora vai agora é com você a pessoa não gosta tanto né ser protagonista isso mesmo Fontanese perfeito cara perfeito 24 horas em alguns clientes 24 horas ah muito bom muito bom o WL Climatiza 24 horas é excelente cara eu tô fazendo entregas pro mercado livre e as entregas estão chegando rápido demais pô beleza é verdade tá um ótimo se você consegue um fornecedor repare bem WL Climatiza se você tem um bom fornecedor que você consiga fazer um dropshipping e você ganhar uma comissão ele entrega em 24 horas e 48 horas nossa e é da refrigeração maravilhoso cara maravilhoso muito top beleza fala galera então essa live hoje começou às 7 horas da manhã ok já são 8 e 1 show muito bom dia muito bom dia amigos já vi aqui já respondi as perguntas beleza eu vou abrir agora sou da Paraíba tamo junto ó vamos aproveitar que nesse exato momento aqui tem 12 pessoas qual tema que você que tá me vendo agora escreve aqui mas todo mundo tem que escrever qual tema que você quer que eu fale ao longo dessa semana eu vou pegar meu caderno minha caneta e vou anotar escreve aqui escreve aqui nos comentários qual tema das lives que pode ser tema da live de terça de quarta de quinta de sexta o que que você quer que eu te traga de conhecimento e conteúdo escreve aqui que eu vou produzir uma live um conteúdo só pra poder te responder e te ajudar mas vai eu quero que todo mundo escreva aqui embaixo nos comentários pode escrever mais de um tema não precisa ficar preso em um não pode escrever ok eu vou ler aqui estou esperando vai escreve bom dia bom dia bom dia vou ler aqui vendedor vender no mercado livre precificação o que mais? escrevam tem mais pessoas aí na live escreve aqui nos comentários ser credenciado das marcas segurança em posicionamento credenciamento precificação 2 votos para precificação margem de preço 3 votos para precificação se sentir seguro nas palavras então ou seja se sentir seguro nas palavras o Fontanese resumiu em vendedor águia o Fontanese falou vendedor águia o Fontanese falou vendedor águia porque ele está dentro de um curso meu que tem um módulo chamado obrigado meu amor bom dia eu também então tá bom se sentir seguro nas palavras provavelmente deve ser na hora de vender segurança para vender então gente credenciamento dois votos dois votos para credenciamento três votos para precificação e também três votos para vendas para vender deixa eu ver aqui vender ah não vender no mercado livre o Fontanese falou vender o Deidmo da Refri Sal falou se sentir seguro nas palavras então galera essa semana então eu vou falar de credenciamento essa semana eu vou falar de precificação essa semana eu vou falar de vendas técnicas de venda segurança na hora de vender na hora de conversar vou falar sobre esses temas tá então estejam comigo essa semana eu vou trazer esses temas que vocês pediram vou falar mais de vendas na refrigeração como se sentir mais seguro vendendo como se sentir mais seguro conversando como se sentir mais confiança na hora de negociar e vender e abordar um cliente vou falar de precificação para serviços posso também falar nessa aula de precificação de peças em uma loja se der tempo se não a gente abre um outro dia e vou falar de credenciamento tá como conseguir o credenciamento os benefícios conseguir o credenciamento ok combinado então é isso galera ó vamos fazer um combinado vamos fazer um combinado escreve aqui aliás printa a tela printa a tela me marca no meu Instagram e me diz o que você mais aprendeu da live de hoje me diz o que você mais aprendeu nos stories printa a tela me marca nos stories me diz o que você mais aprendeu ok daí eu vou abrir uma caixinha de perguntas para que outras pessoas tragam temas que elas querem que eu fale na live para que para eu ir incluindo porque a lista já começou a nascer aqui precificação venda e credenciamento só que ainda falta mais temas beleza vamos fazer assim combinado então vai printa a tela aí que eu vou segurar meu café aqui vai printa a tela para me marcar nos stories e 3 2 1 aí show de bola galera então ó amanhã às 7 horas da manhã eu estou de volta com o tema que você pediu tá bom você mesmo está me vendo você pediu eu vou trazer um tema algum desses temas que vocês mesmo pediram vou falar sobre todos eles essa semana mas eu quero a participação de vocês beleza eu quero que vocês perguntem mais eu adoro receber elogio mas eu prefiro receber perguntas tá bom eu vi eu não vi pode ficar gravado pode vai ficar vou postar agora no meu instagram você vai ver que em 5 minutos vai estar postado no meu instagram e você vai gostar muito cara do conteúdo dessa live você que está chegando agora no final da live você vai gostar muito do conteúdo dela assiste vai estar agora no meu instagram um beijo um dia abençoado para todos vocês uma semana abençoada uma semana iluminada de vitórias e conquistas e realizações lembre-se você é um ser extraordinário você pode conquistar coisas incríveis mas depende de você tá bom essa semana acaba o mês de julho junho começa o mês de julho um novo capítulo começa tá na sua mão a caneta e o caderno você que tem que escrever valeu galera